Olha só o que eu estou tomando, é um leite com morango, muito gostoso. Tudo bem gente, eu atendi uma pessoa que veio com um problema trabalhista e segundo a consulta da pessoa, na verdade ela veio com um problema e ela quis relatar para mim o que aconteceu em outra empresa, para ela ter procurado um sindicato dos trabalhadores. Esse problema que ela teve na outra empresa, referente aos problemas trabalhistas, ela procurou um sindicato dos trabalhadores, quer dizer, ela resolveu o problema, aí como ela quis relatar para mim o que aconteceu com essa empresa atrás, na anterior, aí deu para mim entender que referente ao problema de ser trabalhista na empresa anterior, eu queria saber qual o motivo de você ter entrado no sindicato, perguntei para ele, aí ele falou para resolver esse problema X, aí ele começou a relatar para mim o problema X da empresa anterior, aí no relato dele eu consegui entender que não era necessário ter entrado no sindicato, aí eu quis saber qual foi a sequência de quando ele foi consultar um sindicato, qual é a sequência e qual é a necessidade de ter ingressado no sindicato, deu para entender na versão dele de que a pessoa do sindicato forçou ela a entrar no sindicato, quer dizer, o caso da pessoa já estava resolvido, não precisava nem de sindicato, nem de advogado, nem de nada, o próprio caso da pessoa já estava em andamento na resolução do caso em si, porque a própria pessoa já estava negociando, a própria pessoa já tinha conversado com a empresa, então estava no percurso de já pagar os direitos dela, então foi quando essa pessoa procurou esse sindicato, aí a pessoa que atendeu esse sindicato, a pessoa que atendeu essa pessoa, a pessoa do sindicato que atendeu essa pessoa, disse que a necessidade de ter entrado no sindicato para o sindicato resolver, aí deu para entender na data que a pessoa entrou no sindicato, deu para entender que não teve o motivo real para ter entrado no sindicato, aí essa pessoa que atendeu essa pessoa do sindicato, a pessoa que atendeu o sindicato é um brasileiro, é estrangeiro, é um brasileiro que atendeu essa pessoa e dizia que tinha que entrar no sindicato, então quer dizer, resumindo, deu para entender que essa pessoa a pessoa do sindicato forçou a pessoa a entrar no sindicato, aí eu quis entender, fui rastreando a conversa dessa pessoa para entender o real motivo de que entrou no sindicato, deu para entender a conclusão dos casos que não teve motivo real da pessoa ter entrado no sindicato por si só, deu para entender que a pessoa do sindicato ou o brasileiro do sindicato forçou essa pessoa a entrar no sindicato, quer dizer, não podemos fazer isso com as pessoas, as pessoas que querem entrar no sindicato, ela tem que entrar por si só, ela tem que se filiar, ela tem que entrar no sindicato, ela tem que virar uma membro por conta própria, ela tem que ter a vontade própria dela, ela não pode ser forçada ou coagida a entrar no sindicato, ela não pode ser convencida a entrar no sindicato, a pessoa que tem que sair da parte dela, eu tenho vontade de me filiar, aí sim, em cima da sua vontade de querer se filiar, aí sim, aí a pessoa do sindicato dá o seu marco, vem encher a inscrição e começa a explicar do sindicato, então não pode ter nem uma vez o sindicato empurrando a pessoa para entrar no sindicato, então aconteceu esse episódio que eu atendi essa pessoa, deu para entender que não teve um real motivo de entrar no sindicato e deu para entender sim que a própria pessoa do sindicato empurrou, empurrou, forçou a pessoa a entrar a resolver uma coisa que já estava resolvida, então tome cuidado aí você aí, na qualquer parte do sindicato, que tem bastante pessoas aí querendo filiar os outros forçados no sindicato, e principalmente brasileiros aqui ficando no Japão fazendo isso, esse não é o primeiro caso, já tem de outros casos que já deu para entender que foi forçado a barra para entrar no sindicato, dá para entender se é forçado ou a pessoa entrou por conta própria nas consultas e nas perguntas e na resposta para a pessoa, dá para a gente entender quem partiu de quem, a entrada era espontânea ou foi entrado no sindicato empurrado, dá para entender sim, perguntando, eu consigo ter esse feeling e perguntar para a pessoa e consigo detectar se foi uma falha do sindicato ou não, dá para entender sim, no caso dessa pessoa que atendi agora esses dias atrás, deu para entender que foi empurrado, o pró-brasileiro empurrou a pessoa para entrar no sindicato para resolver, com intenção de resolver o caso, sendo que a própria pessoa que está atendendo a vítima, o trabalhador ou o sindicato consegue ter o feeling, consegue entender, consegue ter essa percepção de que não há necessidade de entrar no sindicato, sendo que o percurso já está em andamento, quando as conversas já estão em andamento, o sindicato não tem que se expressar, o sindicato não precisa colocar o dedo, nenhum advancio colocar o dedo assim, tem que ser orientado a pessoa, como você já está conversando, como você já veio conversando com a empresa, espera o resultado, o resultado vai dar negativo ou positivo, caso o resultado dê negativo da sua negação ação com a própria empresa, aí sim, você não se procura, mas caso não, durante o percurso, já conversa entre o funcionário e a empresa, já está em andamento e o sindicato, quem está em colocar o dedo em um sentido, já está em andamento, só para pegar o bom de dano, não precisa pegar o bom de dano, a gente não precisa, enfim, imprometer em nada, ele tem que ser mais ético por aí, tem bastante brasileiros aí, não só brasileiros, tem bastante japonês, de sindicato também, que ao invés de se portar na ética, não, eles colocam o dedo só para dizer que ele salvou o caso, nem tudo, o sindicato salvou o caso, nem tudo, um advogado salvou o caso, nem tudo, um brasileiro salvou o caso, nem tudo, um brasileiro salvou o caso, assim, se está em percurso com as conversas, você tem que ter o resultado primeiro desse percurso, e não eu entrar no meio da negociação para eu pegar, levantar o papel para dizer que eu te salvei o seu caso, nada disso, se o percurso da conversa já está em andamento entre o funcionário e a empresa ou o sindicato, não tem que instruir a entrar em sindicato, porque eu disse nenhuma, tá? Tando cuidado com você aí, tem bastante gente querendo se beneficiar em cima daquilo que você já vem fazendo, se você já tem, mas tem que fazer uma negociação graças ao seu esforço, e não por causa do sindicato, muito tempo, no caso desse que eu estou exposto e me expondo para vocês, não teve necessidade do sindicato entrar, entendeu? Para entender que foi forçado a entrar, tome cuidado com vocês aí, tá bom? Mesmo eu sendo um sindicato, eu não torço para um sindicato nenhum, não é sentido, o sindicato vai criar dinheiro, havendo a vontade da pessoa querer entrar no sindicato, mas sim, a pessoa entra no sindicato, nenhum sindicato pode empurrar as pessoas a entrar no sindicato, isso não pode acontecer, ok? Se caso acontecer, o dia que a pessoa está empurrando você a entrar no sindicato, você fica sabendo que isso é ilegal, você pode denunciar essa pessoa no sindicato, tá bom? Conte com o meu apoio, um abraço, bye bye! E aí